Olá galera, tudo bem? Hoje o vídeo é uma baby looks bordada com pontos de flores e também um bordado chamado pé de galinha. São três pontos reto, fácil de bordar. Olha, eu fiz esse para vocês verem, olha, são três pontinhos reto, coloquei a linha aqui e agora, olha, como é que você sai, olha, coloca para cima aqui, olha. Vamos chamar essa linha reta de ar. Aí você vai de ar, desce para o centro do ar, olha, da reta. Então, está no ar, né, ainda? Na reta do ar, no pezinho do ar. Então, você vai para a esquerda, chama-se de B. Então, você coloca igual, um traçozinho e você faz essa manobra aqui, olha, por baixo, que chama-se AB. E volta para o centro do ar. Vamos para o C, olha, aqui, olha. Então, você vai aqui e coloca a agulha de outra vez na linha A, que vem o centro, formou, tá vendo? Vamos fazer outra? Vamos fazer aqui, olha. Então, aqui, vou chamar de A, ó, de baixo para cima. Então, você dá uma mira aqui e você faz isso, ó. Olha a agulha, a posição da agulha. Ó, você fez um ponto reto, não foi? Então, você vai para a esquerda para formar o ponto reto chamado B, ó. Olha aqui a posição da agulha. Puxou, ó. Tudo para o mesmo centro, que é a linha reta do meio, ó. Vamos para B, aliás, C, não é isso? Olha a agulha. Olha a posição dela. Puxou, ó. Do peixe galinha. Mais um. Vai treinando. Não aprende logo de repente, não. É com treino, ó. Então, vou chamar de A, vou dar uma subidinha aqui e desço para o próprio pezinho da linha reta que eu formei. Então, eu vou para a esquerda. Ó. Então, a linha A esquerda eu chamo de B. Agora, eu vou para a C, que é a esquerda, a direita, ó. Reta. Vai para o centro da reta chamada A. Ó, aqui. Eu trouxe uma baby looks pronta, eu bordei ela. E essa aqui são pontos de pés de galinha. Eu vou dar outra aulinha dela. Eu fiz também aqui, ó. Eu fiz com a linha verde, como se fosse um gramadozinho. Aqui formei essa florzinha rosa com ponto rococó. Então, eu vou tirar a linha. Então, eu vou formar outro pontinho para vocês verem. Outra florzinha. Azul. Colocar aqui ao lado. Você pode colocar uma menor aqui, outra menor aqui. Não é bom colocar a vermelha, não, porque a cor é muito forte e pode manchar o branco. Ó. Prenda aqui em cima. Vai para o centro. É como se fosse um círculo. Agora, não é totalmente um círculo. É meio repuxadinho, ó. Coloca a agulha no centro da linha. Aqui. Tá vendo? Dá um pontozinho. Ó. Faz essa manobra outra vez. Não precisa puxar muito, não. Prendeu aqui. Você faz quanta pétala você quiser. Fica lindo numa babylux. De manguinha, de alça. Fazer outra. Vou mostrar a babylux pronta. E no centro, você faz pontinho de rococô. Isso eu preenchi, ó. Não tem mais. E assim você vai preenchendo. Prende aqui. Aí, coloca a agulha aqui nesse espaço. E faz outra. Você vai preenchendo. Bota a linha nessa posição. E puxa. Ó. E assim você vai fazendo. Fazendo essa manobra. Aqui cabe outra. Aqui cabe outra. Aqui também. Ó. Vamos supor que eu queira fazer um ponto rococô. Eu vou usar essa mesma linha. Só pra mostrar pra vocês. Você pega a linha. Dá três rodadinhas. Um, dois, três. Segurou a linha aqui. Desceu. Prende ela. Puxa. Aqui formou. Vou fazer uma fora. Um, dois, três. Você faz isso. Prendeu. Passou pro outro lado. Puxou. Não tem dificuldade nenhuma. Agora eu vou mostrar pra vocês a baby looks. Pra não ficar o vídeo muito pesado. Então eu vou mostrar pra vocês. Ela pronta. Com amor. Olha aqui. Usei esse bordado aqui, ó. Olha aqui. Peixe de galinha verde. Eu coloquei também. Aqui, ó. Essas bordas aqui. Em cima, na parte de cima. Nas manguinhas também coloquei, ó. Que mimo ficou a blusinha. Baby looks, ó. Olha aqui como ficou. Gostaram? Um beijo. Até o próximo vídeo. E aí, ó.